Eita menino! 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 Na colina, o sorriso na boca da menina E o segredo que tem o seu coração Meu forró e as festas de São João São Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou banqueira e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou banqueira e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou banqueira e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou banqueira e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Sou banqueira e vivo apaixonado O coração apaixonado E o seu poder fez Está pegando a vaquejada Sozinho no bar, quatro da manhã Bebendo sem ninguém Só beijos e ações Juntando as mesas pra ir embora também Eu ligo em seu celular Só na cancha poçal E só pra amanhecer O coração tá meu amor Apaixonado querendo te ver Eu ligo em seu celular Só na cancha poçal E só pra amanhecer O coração tá meu amor Apaixonado querendo te ver Hoje eu bebo por ela Hoje eu bebo por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Mas hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu bebo por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Essa é pra beber e chorar Por defeitos na pegada da vaquejada Na vaquejada de todo o Brasil Sozinho no bar, quatro da manhã Bebendo sem ninguém Só beijos e ações Juntando as mesas pra ir embora também Eu ligo em seu celular Só beijos e ações Juntando as mesas pra ir embora também Eu ligo em seu celular Só na cancha poçal E só pra amanhecer O coração tá meu amor Apaixonado querendo te ver Eu ligo em seu celular Só na cancha poçal E só pra amanhecer O coração tá meu amor Apaixonado querendo te ver Mas hoje eu bebo por ela Hoje eu choro por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Hoje eu bebo por ela Por ela Hoje eu bebo por ela Hoje eu choro por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Hoje eu bebo por ela Hoje eu bebo por ela Hoje eu choro por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha de dizer que amo ela Hoje eu bebo por ela Hoje eu bebo por ela Esse jeito se acaba comigo, trem Isso é poder feitos na pegada da maquillada Oh, pia, você vai sair com quem? Oh, pia, você vai sair com quem? Ela me diz, sai pra lá pé de cana, eu só saio de meu cem Ela me diz, sai pra lá pé de cana, eu só saio de meu cem Oh, pia, você é tudo que eu quero Oh, pia, você é tudo que eu quero Mas ela me diz, eu só saio de camar amarelo Mas ela me diz, eu só saio de camar amarelo Oh, pia, não tem o lã de roupa e nem do de rã Oh, pia, não tem o lã de roupa e nem do de rã Oh, pia, ai, se eu te pego Oh, pia, ai, se eu te pego Oh, pia, eu tenho o Ashley vermelho, fama de pegador Oh, pia, eu tenho o Ashley vermelho, fama de pegador Oh, pia, se eu te pego, eu te dou, meu amor Oh, pia, se eu te pego, eu te dou, meu amor Oh, 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 oh Vá queijada, vá queijada 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 Vá queijada Vá queijada Vá queijada Vá queijada Vá queijada, vá queijada 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 Vá queijada